rapaziada é amanhã amanhã é o dia em que o tiago furacão vai mostrar toda a verdade do túmulo do tão famoso barão para quem não sabe recentemente ele foi lá e encontrou isso aqui de estranho isso mesmo rapaziada ele encontrou isso mas amanhã ele vai postar um vídeo no canal dele que vai mostrar toda a verdade porque ele mexeu nesse suposto túmulo do barão galera antes de um vídeo esse canal que vocês estão vendo aí é do meu parceiro nathanael eu também gravo alguns vídeos com ele de lenda vão lá rapaziada ele só quer bater mil inscritos no youtube eu sei que vocês são foda e vão ajudar ele beleza rapaziada vamos para o vídeo rapaziada do barão o tiago furacão foi lá recentemente para quem não sabe e encontrou isso aqui olha aqui uma mecha tá isso e aí tiago agora eu fiquei assustado hein eu já relei a mão mas vai pegar na mão pegar na mão não cara não tiago faz isso não você vai puxar alguma coisa que não quer ver será mano será que tem gente enterrada aqui lá mano para ter cabelo assim mas será que é cabelo ou é bicho é cabelo de gente não parece aquela aqueles bagulho de rabo de cavalo será que não é cabelo de cavalo não pode ser mesmo parece coisa de cavalo né crina né que fala não é não velho é cabelo muito fino para ser que passei clina de carro o nome do seu cabelo velho mano do céu mas olha aqui pega na mão não joga você fora ai tiago do céu jesus amado cara pera de uma terra se tiver alguma coisa que tem isso não é bom nem mostrar galera lembra da primeira vez em que o tiago furacão encontrou esse túmulo olha como estava da primeira vez que o túmulo foi encontrado olha aqui se não é inacreditável é ou não é alemão é ou não é johnson vocês podem ver que foi feito uma laje né e é um túmulo mesmo bem feitinho não é uma coisa recente isso aqui não é fake é verdadeiro né verdadeiro dá pra ver que não tem como você fazer um negócio desse assim pra pra querer enganar os inscritos então isso aqui é uma cena real cuidado tem abelha ali bastante abelha depois de alguns dias o tiago furacão pra ter certeza que aquilo não era um túmulo ele voltou lá e tentou abrir pra mostrar pra nós o que tinha lá dentro ai é da terra ó dá pra fumar daí? dá eu vou tentar abrir um pouco por aqui ó 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 johnson essa água aqui tá prontinha ó isso aqui ó não tem terra isso aqui não é túmulo gente é realmente alguma coisa que a máquina ficava em cima pô pode funcionar? certeza pô puxa por aqui o pau ó Thiago por aqui ó já dá pra ver ó mas só para nós erguer aqui aí então ergue nesse mesmo dia em que o Thiago furacão conseguiu abrir um túmulo galera Ele mostrou porque algumas pessoas falaram pra ele que ali, naquele local onde era o suposto túmulo, era um local onde ficava uma máquina. Essa daqui era a máquina que ficava lá. Era um moedor, alguma coisa assim, né, Jones? Essa máquina aí mesmo. Essa máquina aqui, ó, ficava lá no suposto túmulo. É, pelo jeito ela tinha que ter uma base mesmo, né, pra ela ser parafusada, as coisas no chão. Ah, Thiago, vamos mostrar uma outra coisa ali, aquela casinha que tem debaixo da piscina. Vamos mostrar ali. Galera, me fala uma coisa, se ali ficava uma máquina, por que recentemente, quando o Thiago Furacão voltou, tinha isso aqui lá? Olha que uma merda, tá isso? Ai, Thiago, agora fiquei assustado, hein? Caraca, eu já arreli a mão? Ah, vai sair e pegar na mão, pegar na mão, não, cara. Não, Thiago, faz isso não. Você não, às vezes, tá... Você vai puxar alguma coisa que não quer ver. Será, mano? Será que tem gente enterrada aqui? Ah, mano, pra ter cabelo assim. Mas será que é cabelo ou é bicho? É cabelo, sei, cara. É cabelo. Cabelo de gente, mano. Não parece aqueles bagulho de rabo de cavalo? Será que não é pelo de cavalo, não? Pode ser mesmo. Pode ser. Parece coisa de cavalo, né? Crina, não é que fala. Não, né, não, véi? É cabelo. Não, meu Deus. Galera, vocês concordam comigo? Isso é estranho ou não é? Se ali era um local onde tinha uma máquina, por que foi encontrada isso dentro do túmulo, rapaziada? E nesse mesmo dia, o Thiago Furacão mostrou com mais detalhes tudo que tem nesse túmulo. E ele gravou e vai mostrar pra nós amanhã. Tá, mano. Thaís, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui pra não ficar muito grande. E a gente... Vamos tentar, Jonas, com um pedaço de pau. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa aqui. Vou com esses pedaços de pau. Vamos tentar cavucar pra gente ver alguma coisa. Vamos filmar. Se a gente não achar nada demais, a gente posta. Aham. Né? Porque se for alguma coisa, a gente vamos atrás de... De tentar ver o que a gente faz isso aqui pra fechar, cara. Mas porque foi passado pra gente que não era, né, Thaís? Sim. Cara, eu fiquei com medo. Fiquei... Véi. Fiquei arrepiado na hora que eu vi isso aí, véi. Cara, eu relei no cabelo. Será que é o cabelo do barão? Não, nem cabelo de gente. Rapaziada, vocês viram aí. Amanhã o Thiago Furacão vai postar a verdade. Vão lá, rapaziada. Se inscreve no canal dele. Vai lá por esse link aí que tá na descrição e comenta que vocês querem ver o vídeo. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Falou. É nóis. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.